A operação da Polícia Civil do DF e do Ceará foi atrás de estelionatários que usavam o nome de um cartório em Ceilândia, gente, pra aplicar golpes. Deixa eu falar aqui, cadê? Cadê meu Tarique? Tá aqui? Tá, Tarique, ao vivo tem as informações pra gente. Boa tarde, Taricão. Isso mesmo, Glaucia. Boa tarde pra você, pra quem tá acompanhando a gente aqui no JL. Esse grupo criminoso aí aplicou pelo menos 10 golpes usando aí o nome do cartório do sexto ofício de registro de imóveis aqui do DF que fica localizado em Ceilândia. Como que esses criminosos faziam? Normalmente, ali no site de buscas, tem como sugerir telefone e endereço do estabelecimento. Ou seja, tem como alterar. E foi o que esse grupo criminoso fez. Eles induziam as vítimas a entrar em contato diretamente com eles. Quem vai explicar os detalhes pra gente é o delegado da 23ª Delegacia de Polícia de Ceilândia, que teve o apoio aí da Polícia do Ceará, onde esses criminosos foram encontrados. Vamos ouvir. As vítimas procuravam pelo sexto ofício na internet, eram direcionadas para o número de celulares golpistas. A partir desse momento, os golpistas estabeleciam contato com as vítimas, cobrando certas taxas pra emissão de documentos do cartório. Faziam toda essa comprança online, alegando que, posteriormente, quando comparecesse ao cartório já estaria tudo resolvido. Eles passaram várias contas aqui do estado do Ceará e a vítima fazia o pagamento ali através do PIX e quando ia até o cartório, chegava lá. Descobria que tinha caído um estelionato, um golpe, que gerou o ano. Várias vítimas procuraram lá o cartório, isso gerou um certo incômodo lá junto ao tabelião. Foi até oficiada, porque o JPDF tem razão desses golpes. E aí uma vítima procurou a 23ª, aqui no PSU, então a gente iniciou essa investigação no início do ano. E desde então foram realizadas várias medidas cautelares que identificaram aqui os autores da cidade de Maracanãú. Na data de hoje foram cumpridos os mandatos de busca e conduzidos a delegacia dos investigados. Foram apreendidos vários computadores, anotações, com a metodologia utilizada no golpe. Obrigado. 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 Obrigado.